Música Bom dia meus amores Segundo dia aqui em Porto Alegre Meu gosto tá assim porque ontem eu fui pro show da roupa nova Gritei muito, chorei muito Lógico, óbvio, cantei todas as músicas Peguei a toalha do Fegali E agora o dia começa cedo E estamos indo trabalhar Beijo Música O que vocês estão fazendo com a Lecha? A gente vai fazer um super editorial Pro blog da Bril Tramontina E vamos assim, ó Divar com ela Vamos, divar Gente, eu cheguei aqui um Vou roubar fone com vários Acessórios Lindos, maravilhosos Quantas horas você dormiu hoje, me conta? Até que eu dormi bem Cinco Cinco, Raci, tá ótimo Tá ótimo Eu tomo três É excelente, já Música 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 Ai, tô magra, vai, tira a magra Magra Música 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 Então, meus amores, estou turistando E hoje eu tô na Casa de Cultura Mário Quintana Música 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 Qual roupa seria escolhida? Foram 3 peças, 3 looks O escolhido foi esse Eu adorei o sinal, só tô fazendo a coisa Só tô experimentando Vou tomar banho, vou maquiar que eu tô A cara toda borrada E é isso A cara chega, sai Sai chega Que você fica vivo Tchau Sai Da frente que Eu vou passar Não tenho tempo A acontecer Você não quer se apaixonar A gente pode se envolver Vem pra cá E sente o som da pista em você Pede mais Que eu faço tudo pra te enlouquecer Sou capaz Mas tem que ser do jeito que eu andar Fica aí me desejando Que hoje eu vou te provocar E quando a noite chegar Se eu tiver sem ninguém Não posso até te chamar Me obedece E se eu quiser te pegar Não se apega É segredo entre nós Continuar já pode levar E quando a noite chegar Se eu tiver sem ninguém Eu posso até te chamar Me obedece E se eu quiser te pegar Não se apega É segredo entre nós Curte mais Curte mais Após a letra Hum, 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 hum Lararararara Hum, hum Curte mais Após a letra Hum, hum, hum Lararararara Hum, hum Curte mais Sai da frente Que eu vou passar Dá um ponto aqui na minha boca Que tá Porque a gente pintada Tá igual uma lua Sei lá Enfim É... Eu deixo agora 5 de 1 da manhã E... A realização de sucesso É incrível Estou muito feliz 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 E amanhã Se vê no aeroporto Voltando com toda a galera Seu vídeo de antes Que eu vou fazer rádio Como vocês podem Eu vou correr com o vídeo Se você E amanhã Eu vou te falar Quando vai se bater Vamos ver a tarde Não sei o que você vai dar Beijo, gente Tchau Boa noite Tchau, amor Tem alguém do além falando Ah, é o Rodrigo É uma vazão Isso aqui Ah, o outro Parece... Para as cabeças É a paz Eu tenho Beijo Já estou indo embora de Porto Alegre Eu não fiz sim falar esse negócio de Porto Alegre É a língua tremer Vocês devem estar achando de saco Que eu já falei 50 vezes Meu amigo e irmão fera Do mar Toma aí, irmão Conseguiu adiantar o nosso voo e vamos Vou direto Vamos pegar uma conexão em São Paulo Já estamos indo pra casa Dia das Mães Dia das Mães Dia das Mães Mãe Eu também quero ver minha mãe Chegamos Chegamos Vamos que vamos Vai lá aqui na mão Você não vai levar sua Vamos, gente Tchau 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 Tchau